Lá e a coordenação de serviços resolve o povo no direito. A Autoridade do Município Dili se deu a notificação da Comunidade Itacitolo, a Tua Mãe Mucfate. Comunidade Itacitolo, simu-o na informação quinta-feira. O seu equipamento setor, a Tua Mãe Mucfate, em Badurã-Tilor, em Tolo. Não a comunidade preocupa a situação, não é? Onde a Soro Malu, a Autoridade do Município Dili, a torreta a declaração rumo ao seu município Dili. E a Soro Muto, a comunidade apresenta que a notificação é se sentar, onde a Mãe Mucfate durante o ano, que viola o direito do cidadão, onde ele está seguro. As outras pessoas, a comunidade Itacitolo está em Tua Mãe Mãe, a Tua Mãe 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 Mãe. Então, a comunidade é minha responsabilidade para a orientação do município Dili, Sua Excelência Dúnica, lá. Primeiro, a minha mãe. E segundo, relaciona a informação do Lugokida, Nebemaca. Acontece, setou com a equipa do Lugokida. Sua Excelência, já se apresenta que o ataque depois de um dado ser elaborado, seria notificação escrita. E a notificação escrita ainda, para poder, para a parte relevante, para atuá-lo indemnização para a residência, para a comunidade dela. Mas ainda não é o que acontece. Por isso que o alargamento ainda é urgente, em três dias. Ainda não é o que não dá para o povo. Primeiro, a minha mãe tem que ser maior do que o presidente da autoridade do município dele. Presidente da autoridade do município dele, Gregório Saldanha Rattetem, lá ir a notificação da comunidade, também antes de resolver o povo e o direito da linha ministerial. Há uma notificação, há uma notificação, há uma resposta, que eu sou uma notificação. A gente tem que ter a todo ex-conhecido, para que eu sei lá, e se eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu, eu sou eu. A gente não pode fazer a solução, mas a gente pode fazer a resposta para a construção. Para a notificação, a gente tem a solução. Se eu não conseguir fazer a solução, a gente pode fazer a solução. A gente pode fazer a solução, mas a gente pode fazer a solução. A resposta será resolver a solução. Gregório Saldanha, Atetem, ato contribui para o desenvolvimento da nação. Cidadão roto precisa contribuir, mas bem, tem que resolver a lei, também a comunidade e o direito retem a indemnização. Fortunato Martins, Domingos Trindade, RTTL.